Fala galera, deixa eu ver se está pegando direitinho, testando aqui a câmera da Sony, a gente comprou aqui um cartão de 64 gigas, que a gente vai no parque de versões, aí eu não sei se está pegando, porque a princípio estava com erro, então é isso aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, a gente está indo ali buscar mais uma integrante hoje, da nossa turminha, uma convidada, é essa daqui, essa aqui é a mamãe, o Teozinho, e o Felipe, e eu, a gente está testando aqui com essa câmera aqui, segura aqui, deixa eu ver, segura, calma, calma, vê se ela está boa, deixa eu ver, ela está boa, oi pai, e aí, oi mãe, como é que está aí, oi? Esses números é o tempo de vídeo, o tempo de gravação, a nossa, mas, hoje, ainda demora muito, a gente tem que estar lá mais ou menos 3 horas, dá tempo, o vídeo dá? Dá, ai, achei que ele tem uma GoPro aqui, não é uma similar, mas ela está há quantos minutos? O que? Essa aqui, essa aí? Não sei, não sei, eu não sei, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente foi no parque de diversões um tempo atrás, que tinha altos brinquedinhos lá, da roda gigante, que eu tive medo, lembra? Mas eu não teve, é, você não teve medo, nem a minha mãe, então, a gente vai fazer agora, mesmo se eu sou mais novo, é, a gente vai fazer agora filmagens, com alguns brinquedos, de dentro do brinquedo agora, isso que vai ficar legal, Ah, mas eu não vou ir no caça do terror, não vai? Não. Não vai? Por quê? Porque não. Mas é legal, aquilo ali é de mentira. Mas eu não quero. Você vai ficar assustado? E na roda gigante? Aí eu ir. Você vai? Uhum. E você acha que eu vou também? Não. Sim. Acho que eu vou, hein? Eu ia na roda gigante mais maior do Brasil. Só que você não pode ficar balançando lá dentro, não. Não pode, não. Por quê? Porque eu tenho medo, em lugar apertado. Então, ele pode cair? Não, vai cair não. Não, cair não cai não, é que o papai é medroso com essas coisas. Entendeu? Agora a gente vai pegar a Bia, daqui a pouco a gente continua o vídeo. Mas ela vai ir no parque? Vai. E a gente vai filmar ela? Vamos, vamos ver se ela autoriza, né? Descendo, ela já mandou descendo. Só que é o seguinte, senta aí, pra seguir a câmera. Aí, você vai sentar aí, vai colocar o cinto. E tá ali a nova convidada, a nova integrante, a senhora Bia. Não é assim que põe o cinto? Daí, daí, vai. Não, vou colocar o cinto. Aí, a tia Bia. Oi, Bia. Oi. Já dá um oi pra galerinha aí do canal. A nova integrante. Pelo ano de dia de hoje. Adorando ser filmada, né? Pelo ano de dia, a gente vai aparecer aí pra 110 inscritos. A gente conseguiu 110 inscritos. Essa máscara eu consigo. E daí? Oi, Tatel. Você falou com a tia Bia? Oi, Tatel. Tudo bem? Sim, bate. Bate. Aê. Partiu? Sim. Bora. Opa. Com freio de mão aqui, não vai, né? Pronto. Aí. Ah, essa daqui é boa, Bia. Eu acho que melhor. Eu odeio. Não, meu Deus. Tem a máscara, essa é descartável? É. Tem até uma dielástica. Eu não gasto, não. Tem uma dielástica aqui. Descartável? É. Eu achei que só tinha uma, mas tem duas, se tu quiser. Eu quero, eu prefiro. Porque eu odeio essa de amarrar, porque fica... Eu já sou muito bonita, né? Fica horrível. Elas estão discutindo ali qual máscara usar. É, porque eu não gosto de nenhuma. E eu tô vendo qual é que eu respiro melhor. Bom, eu acho que... Não, a Piela falou. Eu tenho que acabar com essa palhaçada, entendeu? Eu vou sonar 2022 aí. Eita, no nosso vídeo. Desculpa. Não, pior que ela... A Piela falou assim, eu tô usando máscara e não tô respirando. Falei, não, a gente vai não seitar, senão seitaria morta, né? É, isso daí que eu quero. Quer? Não, obrigado. Depois a gente vai lá no quarto e a gente vê. Não, não, Theo. Theo, você trouxe a sua máscara? Não sei. Cadê? Tá no seu bolso? Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Fala galera Olha onde a gente está aqui E olha lá onde está a sua mãe Olha lá Pega e grava Não tem mão aqui não Está gravando duas vezes Aqui e lá Entendeu Olha só Sua mãe e tia Bia foram ali Super frisbee Na primeira vez você chorou Vamos ver agora qual é a reação Da tia Bia e da mamãe Vamos ver Será que elas vão conseguir andar O negócio aí é feio hein filho Dá uma palma É alto esse brinquedo hein Você tem coragem É lá vem sua mãe Vem pra cá Aí galera Super frisbee No parque da cidade Vamos ver Vamos ver a reação da tia Bia Da mamãe Olha lá vem Olha lá vem E aí E aí Como é que é Eu torrei Eu adorei Já vou pra fila de novo Aqui Passando mal filho Não consegue nem andar até Não consegue nem andar cara Olha O negócio aí é tenso Eu filmei de baixo Assim ó Caraca Eu vi a Polina desmaiar Aí não é só a vez Não é roda gigante não Pai Você vai sim Por que que eu vou Porque sim Eu tenho medo Mãe você vai sim Não Vai Não Vai Tá bom Vou pensar no seu caso Olha a cara da sua mãe Olha a roda gigante A roda gigante é tão sem graça Olha a cara da sua mãe Olha lá Desmaiando aí ó Olha que linda roda gigante É isso aí galera Até ok na roda gigante Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos aí pra vocês E aí Legenda Adriana Zanotto